Música 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 Dizem-se no a drogas. Por isso que eu estou falando de Israel, é um nome de Ferruc. Ferruc, o Golden Spike, de Itali. Porque eu estou dizendo que é Ferruc é que vem de Italiens. Eu não sei o que eu estou falando. Então, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Boa tarde a gente. Então, hoje vamos falar sobre Winky De. Por que Winky De. Por que eu não estou falando de meu handouts? Maar sim, vocês todos sabem, nós vamos lá. São admission de festivals. São março para o dia, e quando eu estou comenta, bem-vindo, então eu vou lá. E aí, o que você quer dizer? Eu sou uma grande arte de Zimbabwe e muito importante aqui no Zimbabwe. Tchau, 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 tchau. . . . . . .